Ora bom dia meus amigos e minhas amigas, hoje vou falar sobre o bocado que a comunicação social faz ao André Ventura e ao Partido Chega, mas principalmente uma coisa que o Miguel Macedo referiu num vídeo dele, muitos subscritores perguntaram-me se eu gosto de Miguel Macedo, claro, então é o padrinho do Gonçalo Sousa, é o padrinho do Youtube do Gonçalo Sousa, vocês sabem que eu gosto muito do Gonçalo Sousa, já fiz lives conjuntas com o Gonçalo Sousa, que é uma joia de rapaz, claro que gosto de Miguel Macedo, eu não gosto, não o conheço, mas gosto muito dele, eu gosto de todo o pessoal de direita, a Senhora Maria e por aí adiante, quer dizer, todos os Youtubers de direita, basicamente não estou a ouvir nenhum que eu não gosto, quer dizer, eu, desde que seja um direita conservadora ou mesmo securitária, mas que obedeçam à lei, como é evidente, eu só sou avesso quando a ciência ou a lei são, de certa forma, colocadas em causa, por isso eu que até fiquei surpreendido com um subscritor meu, que eu considero bastante, porque é uma pessoa muito inteligente, me considero homofóbico, eu fiquei surpreendido, porque eu vejo a definição de homofóbico na Wikipedia e outros afins, não é, e não sou, quer dizer, eu sou conservador, mas eu respeito as orientações sexuais de cada um, eu não tenho nada contra os homossexuais ou as lésbicas ou por aí adiante, o que eu sou contra é que isso seja uma substituição do modelo de família, eu sou contra é um modelo de família alternativo ao modelo de família heterossexual, eu não sou contra orientações sexuais que não é heterossexual, isso é que é ser homofóbico, homofóbico é aquele que é contra, isso é o que diz a Wikipedia e muitas outras dinâmicas mais formais, por isso é que eu fico surpreendido que este senhor subscritor me considera assim, eu sei que ele me respeita, eu também o respeito a ele, é um senhor de esquerda, como não me tinha deixado de ser, não é, mas realmente, conceptualmente, desculpe dizer-lhe isto, mas não é verdade, eu respeito as orientações sexuais que não a heterossexual, não fomento qualquer tipo de ódio ou violência ou agressão contra pessoas homossexuais, lésbicas ou transexuais, nunca me ouviu dizer uma coisa dessas, o que eu aqui digo é que estas minorias, que são minorias, não são uma alternativa ao modelo de família heterossexual, que é muito diferente, não é homofobia coisa nenhuma, é por isso simplesmente dizer que não constitui um modelo de família alternativo na minha modesta perspectiva, nada tem contra o que as pessoas fazem na sua vida privada, homossexuais, lésbicas, transexuais, o que quer que seja a sua dinâmica. Eu sou psicoafetiva e psico-sexual, mas tenho o direito de ter a minha opinião de achar que não são um modelo de família e realmente sou contra que possam adotar crianças, sou sim senhora, mas isso não é homofobia, homofobia é rejeitar que eles possam ter o direito de ter essa orientação sexual. Isso é que é homofobia por definição e obviamente fomentar-se ódio, agressividade e violência contra pessoas que são iguais a nós, nós heterossexuais, mas simplesmente têm uma orientação sexual distinta. Eu não sou homofóbico, coisa nenhuma, e fiquei muito surpreendido que uma pessoa instruída me achasse assim. Mas enfim, mas isto para vos dizer que é este tipo de avaliações, inclusive de pessoas instruídas, com o André Ventura Elvo, a torto e direito, porque, então não é que fizeram do André Ventura o Hitler no 5 para a meia-noite, estamos a falar de um homem doutorado em direito penal, licenciado com a meia-noite de nove valores, numa das melhores universidades do país, na cidade de Lisboa, por onde eu também passei, como sabem, e estudou para padre, foi seminarista, a quer dizer, então vão dizer que o homem pintou-lhe aquilo e fazia-lhe a franjinha a Adolf Hitler, a quer dizer, eu apesar de achar que os jornalistas fazem o trabalho deles a escrutinar os políticos, mas a fazer disto, isto foi um humorista, nos 5 para a meia-noite, mas o Miguel Macedo realmente tem toda a razão a dizer que isto é inconcebível, quer dizer, que a mim, um imigrante, algo, estava a ver no meu Google, que faz, por onde vocês andam, o Google faz a vossa genealogia de caminhos e descaminhos, pois eu agora fui de feiras, percorri mais de 10 mil quilómetros, pois, não me surpreende, eu vivo tão longe de Portugal, como sabem, eu que sou um youtuber, entre aspas, que ando pelo Medo Oriente e pela Galáxiania, muito longe de Portugal, que as pessoas que a RTP3 gostam comigo, no último me apaga a luz, e que alguns superstores pensam que eu seja homofóbico ou outra coisa qualquer, eu defendo-me e digo, não tenho evidência disso, eu tenho as minhas opiniões, não ofendo ninguém, não falta respeito a ninguém, não fomento ódio, nem agressividade, nem violência com ninguém, seja ou extensões sexuais distintas, da heterossexual, sejam outras raças, sejam outras etnias, eu sou muito educado, muito polido, por isso, por isso é que nunca tive problemas no YouTube, agora, que realmente o pessoal de direita conservadora e direita securitária, muito rapidamente têm estes epítulos, justamente por termos estas convicções, muito rapidamente nos querem associar a essas bestas quadradas, que foram o Adolf Hitler e que uma companhia limitada, então eu que sou neto de um preso político do Salazar, alguma vez ia gostar de um ditador? Alguma vez eu ia gostar de um partido político que se identificasse com o Adolf Hitler? Onde é que o André Ventura tem semelhanças com o Hitler? Nenhumas, absolutamente nenhumas, nenhumas, o André Ventura não é antissemita, não é homofóbico, não é racista, não é xenófobo, tal como eu, temos valores conservadores, defendemos o modelo de família católico, a não ser que este senhor subscritor e outras pessoas afins acham, acham que a Igreja Católica é homofóbica. É pá, se vão dizer isso da Igreja Católica, então as pessoas da Igreja Católica não se podem basear na Bíblia dizendo, segundo a Sagrada da Escritura, segundo os Evangelhos, São Marcos, São Mateus, São João, segundo as Epístolas, segundo as encíclicas papais e por aí diante, nós não podemos aceitar um modelo de família que não um modelo de família heterossexual. O Papa diz isso com todas as letras e vai-se chamar ao Papa homofóbico por causa disso e vai-se chamar ao André Ventura Hitler porque ele defende uma política de migração igual à da Austrália e da Nova Zelândia e dos Estados Unidos, que é uma classificação por pontos. Isso é Adolf Hitler? Não percebo. E depois também o que ele fala dos chiganos, mas isso é racismo porque ele diz que uma determinada etnia tem problemas com o subsídio da dependência. Onde é que isso tem semelhanças com o antissemitismo do Hitler? O Hitler, a solução final era limpar a luz a todos, coitados. Quer dizer, o Holocausto foi uma coisa horrível, foi a maior barbaia que a humilidade alguma vez viu. Mas alguém de bom senso consegue alguma vez fazer uma analogia entre uma pessoa polida e refinada como o André Ventura e a besta quadrada que era o Adolf Hitler. Portanto, não faz sentido absolutamente nenhum. Estamos a falar de um dos maiores monstros da humanidade. É um insulto tremendo para o rapaz. Mas pronto, ficamos por aqui. Eu fico horrorizado com estas coisas que a comunicação social faz ao André Ventura. Quem gosta do André do André Ventura como eu, eu digo o seguinte. Quanto mais, é o rock e balboa como eu lhe diz, quanto mais lhe batem, mais ele ganha força porque depois as pessoas solidarizam-se com ele. Entendem? Por isso, votem dia 30 em consciência. Não apelo aqui a voto. Eu vou votar no Chega, como vocês sabem. E não sou do Chega, mas gosto muito deles. Já há bastante tempo e no início era bastante crítico do Chega e do André Ventura. Mais do Chega do que do André Ventura. Eu sempre gostei do André Ventura, por acaso. Porque é académico, é dos meus. Quer dizer, é o meu confrado. Como tal, não é difícil gostar. Mas realmente só depois do professor Bintar Ribeiro. Então, na partida é que eu comecei a gostar em termos filosóficos e doutrinais porque comecei a perceber que não era extrema e direta. Eu próprio tinha dúvidas. no princípio, se o partida era extrema e direta ou não. Não é. É direta da secretária, como o professor Marcel disse em plena televisão. E as pessoas continuam a associar o André Ventura à extrema e direta, erradamente. Mas enfim, ficamos por aqui. Vou-vos continuar a dar livros clássicos. Dê-me em vista de olhos autores. Eu prefiro que vocês conheçam pelo menos os nomes. Depois as obras, o que encontrarem, porque os autores clássicos são difíceis de encontrar as obras em concreto. Especialmente com tradução para português. Vejam o que é que encontra-se do Cícero. O Cícero é um dos que eu também gosto muito. Menos sofisticado que os outros que eu vos tenho dado aqui. Mas é um tipo muito interessante. O Cícero era um tipo com muita piada. Vejam o que encontram em português do Cícero. Obviamente que estas obras são de pouco alcance. Mas se tiverem algumas dúvidas, eu só quero que conheçam o autor e naveguem pelo que há. O que é que existe em Portugal dele. Diretamente dele. Não gosto que vão aos comentários ou às traduções como dizia o Roland Barthes. Toda a tradução é uma traição. Mas se for uma tradução fidedigna e com uma revisão científica, aí já a coisa mudou de figura. Ficamos por aqui. Falamos amanhã. Obrigado pelas subscrições. Já vamos com 4.300 e qualquer coisa. Vamos já chegarmos aos 4.500 esta semana. Partilhe os vídeos. Há outros subscritores, outras pessoas do YouTube, também com muitos subscritores que me têm pedido para partilhar os meus vídeos. Partilhem. Quem quiser, partilhe os meus vídeos à vontade. Eu não tenho qualquer indivisões. Desde que seja com respeito. E não desrespeitem a lei, nem a ciência, nem a filosofia. Ou seja, desde que promovam os valores de direita conservadora e até os valores de direita secretária, mas a respeitar toda a gente, nós temos que dar à direita o que eles não nos dão a nós. Respeito. Nós respeitamos. O que eles não nos respeitem a nós é o problema deles. Nós somos pessoas instruídas, educadas, à antiga. Como se costuma dizer. Pessoal de direita é pessoal à antiga. Nós respeitamos sempre o adversário. Nós não batemos quem está no chão. E a esquerda nos dias de hoje está nas ruas da amargura. Por isso, como diz o pessoal Boa Ventura Santos, citando o Fernando Henrique Cardoso, a esquerda é burra. As palavras não são minhas. São do pessoal Boa Ventura Santos a citar o Fernando Henrique Cardoso, o ex-presidente do Brasil. Meus amigos e amigas, até amanhã. Muito obrigado e tenham paciência com este pessoal das televisões. Mas o André Ventura vai ter um bom resultado, seguramente. Não é por causa disto que a coisa vai correr mal. Obrigado.